Governo bom é aquele que trabalha, que faz muito com pouco dinheiro. E eu penso que esse corte de 69 bilhões é uma demonstração do governo que ele também vai fazer sacrifício, vai procurar ter mais eficiência nos gastos, na execução orçamentária para ajudar o Brasil a crescer. Todo mundo reclama dos gastos públicos, a presidenta tomou uma atitude que agora merece elogio. Ela está cortando alguns gastos públicos, que eu penso que ajuda nesse processo nosso de controlar a inflação, de fazer com que a nossa economia crie as condições para voltar a crescer. A medida também de anúncio de aumento da alíquota de imposto no lucro dos bancos, de 15 para 20, é muito bem-vinda. Não é possível. Uma coisa sempre foi certa no Brasil. Os bancos todos lucram muito. independente de crise, parece que vive de crise. Quando é tempo de crise, os bancos têm grande lucro. Quando é tempo de crescimento econômico, eles lucram também. O presidente está fazendo uma medida certa. Vai ter uma arrecadação maior de pelo menos 3 bilhões, exatamente com a tributação do lucro dos bancos. Eu penso que essa é uma receita melhor. Sacrificar o andar de cima, ou recolher um pouco mais de imposto no andar de cima, para não sacrificar a grande base da nossa economia, que são os trabalhadores.